Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Domingo por aqui, gente. Agora são... Que horas, amor? Tá parado aquele relógio? É, tá meio morrendo já. O relógio parou, gente. Peraí, deixa eu ver aqui no celular. Agora são... Nossa, 9h17, gente, da manhã. Vou tomar meu café da manhã, tá? Seguindo o novo plano, gente, alimentar da Nutricionista. Que eu tenho café, 15 gramas de leite em pó desnatado, um pão francês, dois ovos, tá? E é isso. Meus amores, almoço, gente, que temos... 50 gramas de arroz, meia concha de feijão, tá? Salada e legumes à vontade. 100 gramas, gente, de qualquer proteína. Vou estar pegando franguinho assado, tá? E de sobremesa, eu poderia estar colocando aqui 15 gramas de doce de leite ou de chocolate ao leite com uma fruta, tá? Que está no meu plano. Mas, gente, aqui vocês só estão vendo 100 gramas de melão, porque eu não tenho nenhum doce em casa, mas eu vou comprar, tá? Esse aqui é meu almoço, Deus abençoe. Música 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 Meninas, agora são 4h35, tá? Vou lanchar o que temos. Mais uma banana, gente, um azeite com canela, dois ovinhos, tá? E... 15 gramas, gente, de requeijão light. É isso. Gente do céu, vocês acreditam que eu estava gravando, pessoal? Eu fui me dar conta que eu ainda nem apareci aqui para poder falar oi para vocês, gente, direito? Meu Deus do céu, o que é isso, irmã? Oi, né, gente? Tudo bem com vocês? Xuxu, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam todas muito bem, tá? Mas lembrando que se não tiverem, saibam que vai ficar, porque o nosso Deus, ele é sempre muito bom. E nesse nome nós podemos todas as coisas, porque em Cristo, Jesus, somos muito mais do que vencedores, não é? Meus amores, vocês viram que eu já compartilhei aí a minha alimentação com vocês na parte da manhã, meu almoço, meu lanche da tarde, bom, enfim, tá? Agora são 5h28, hoje é domingo. Meninas, ontem eu não fiz, tá? Nenhum tipo de exercício, porque como eu fiz a minha unha do pé, já era tarde já, e na parte da manhã, gente, eu tive alguns compromissos. Então, assim, também não consegui fazer, sabe? Meus exercícios na parte da manhã. E na parte da tarde, eu marquei a unha do pé, e a minha unha tava, o mesmo alche tava mole, eu não podia colocar o tênis, porque senão, minha filha, já viu, né? Ia estragar a minha unha do pé. Aí, eu não consegui fazer exercício ontem, tá? Mas hoje, pessoal, hoje eu vou fazer aqui a minha esteira, não sei se vai dar tempo de eu pular corda, porque eu tenho culto, e é isso, tá, pessoal? Vou fazer agora uma hora de esteira, e vamos que vamos, né, minha filha? Assim, bora, porque não é brinquedo, não. Bora remexer o esqueleto aí, irmã? Bora se levantar aí, tá bom? Da cadeira, do sofá, e bora, minha filha, bora sair do sedentarismo. Porque sedentarismo mata, né, gente? A gente precisa cuidar da nossa saúde aí. Priorizar a nossa saúde, priorizar, gente, os exercícios físicos também. E é isso, sem mais delongas, vem comigo. E é isso, sem mais delongas. E é isso, gente. Uma hora de esteira, cumprido. Infelizmente, hoje eu não vou conseguir pular corda, tá? Porque já são seis e... Seis e trinta e seis da noite, gente. O culto começa às sete. Então, vou correr aqui, tá? Pra me trocar, tomar o meu banho, gente. E ir cultuar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, né? E é isso, irmã. Então, de hoje, tá pago, tá? Comecei a minha semana aí, gente, a todo vapor. E você, irmã? E é isso. Segundou, gente. Graças a Deus, dia 16 de setembro. E tá chovendo. Então, a chuvinha é bem gostosa, pessoal. Lá fora, graças a Deus. A chuva, ela veio. E pra poder baixar aí essa secura, né? E louvado seja a Deus por isso, pessoal. Tá bem fresquinho hoje. Miguelzinho está aqui, ó. Debaixo da coberta. Bom dia, Mi. Tá aqui, gente. Ele disse... Ele disse que tá com frio. E tá gostoso. Não tá frio, sabe? As meninas acabaram de sair. Foram... A Amanda foi pro trabalho, né? E Letícia... Oi? E a Letícia começou o curso hoje, gente. Design de cílios e sobrancelha. E logo, logo teremos uma futura aí. Design em casa. Bom, enfim, tá? Que se não deixar o joinha de vocês. Ela é muito importante no crescimento e divulgação do canal. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho. E fazer parte aqui da nossa família, né, Mi? E é isso, gente. Vou esperar a van do Miguel chegar. Colocar ele na van. E também vou subir correndinho pro meu serviço. E vamos que vamos. Tchau, Mi. Pode espetar. Olha, gente. Chovendo. Olha que delícia de tempo. Olha. Que gostoso, né? Louvado seja Deus por essa chuva, gente. Louvado seja Deus. Bom, pessoal. Já cheguei aqui no meu serviço. Já tomei um litro de água no jejum. E agora eu vou tomar meu café da manhã, gente. Que temos uma banana, tá? Com canela. Dois ovos. E café, gente. Com leite desnatado, tá? Esse aqui vai ser meu café da manhã de hoje, na segunda-feira. Deus abençoe. Menina, já tô em casa. Tá seis e meia, gente. Vou lanchar. Aqui eu tenho, tá? Um café proteico, pessoal. Vou tomar esse lanche aqui, tá? E vou fazer o meu treino. Bom, meus amores. Já lanchei, gente. Tomei meu café proteico, tá? Agora, né, minha filha? Bora aí fazer uma hora de esteira. Pessoal, olha. Eu não sei, gente. Mas eu acho que eu não vou conseguir pular corda hoje. Porque o tempo lá fora está frio. Está chuva escandinho também. E eu vou ver se eu consigo pular na sala. Se eu não conseguir pular na sala, gente, então... Eu vou ver se eu faço exercício na TV. Mas aí eu vou ver, tá? Aí eu compartilho com vocês aí. E é isso. Bora. Bora fazer exercício. E aí Se inscreva no canal. 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 Que legal. Mil pulos, gente. Meu Deus do céu. Que vitória, né? E é isso. Agora eu vou tomar banho, gente. Preparar alguma coisa pra poder comer. E vou compartilhar com vocês, tá bom? Meus amores, já fiz meus exercícios. Já tomei um banho, minha filha. E agora são 9h42. Vou jantar, tá? E o que temos? Uma panqueca proteica, gente. Aqui uma caldinha de whey com pasta de amendoim, tá? Isso aqui vai ser minha última refeição de hoje. Deus abençoe. Minha amiga e meu amigo e o nosso devocional de hoje vem nos dizer assim. A vida é cheia de desafios, mas cada um deles é uma oportunidade de crescimento. Deus nos chama para confiarmos nele e avançarmos com coragem. Lembre-se, com fé, nenhuma montanha é intransponível. Encare o dia com esperança, pois grandes coisas estão por vir. Ei, o Senhor diz pra mim e pra você. Eu estou com você, em meio às dificuldades. É fácil sentir-se sozinho, mas Deus nos lembra constantemente em Sua palavra que Ele está conosco em poder dar a vocês esperança e um futuro. Ei, minha amiga, Deus Ele nos ama. Deus nos ama com um amor eterno incondicional. Não importa o que tenhamos feito ou passado, esse amor permanece firme. Esse amor é a razão pela qual podemos ter esperança e força para seguir em frente. Mas Deus demonstra Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus quer que você se lembre dessas verdades hoje. Ele está presente, tem um plano perfeito, e ama você profundamente. Confie nele e permita que essas palavras fortaleçam o seu coração. Amém? E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama, e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Próximo vídeo.